Música O Kalal Malhado Grande, também conhecido como Kalal Bicórnio, Kalal de Capacete ou Tucano da Malásia, é uma ave de aspecto inconfundível, que habita as selvas existentes entre o noroeste da Índia e a Península Malaya e na ilha de Sumatra. Tem o bico maciço, com um proeminente casco, que parece um capacete. Música Ao estabelecer vínculo afetivo entre o macho e a fêmea, ele dura toda a vida. Uma vez acasalados, aninham-se em buracos nas árvores e o macho selará a fêmea dentro do buraco deixando apenas uma pequena fenda, por onde ele a alimentará. A fêmea ficará no interior durante meses, incubando o ovo e criando o filhote. Música 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 Música